No momento das grandes decisões do futebol, elas emergem lá do fundo das gavetas. O terror de todas nós. Namoradas, esposas, mães. O fato é que, até a mais guerreira das cuecas da sorte, uma hora pede substituição. Lupo apresenta a cueca da sorte e do Neymar. Acreditar é melhor de Lupo. Compre a sua. Compre a sua.